Dr. Li Wiringin é um médico chinês que foi um dos primeiros, se não o primeiro, a alertar sobre o problema do coronavírus. Sabe o que aconteceu com ele? Pegou o coronavírus e morreu ontem dessa enfermidade. Mas o que me assustou é que quando ele alarguou sobre o perigo disso, os dirigentes chineses simplesmente levaram ele para a polícia por desordem nacional, perturbação da ordem. Ei, ditadura, mundo cão, não. Não só ele estava certo, como ele alertou e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, atenta, deu ouvidos a ele e a China se sentiu obrigada a divulgar para o resto do mundo o que acontecia. Além de morrer da enfermidade, foi injustiçado esse homem. Paciência, né? Que possa descansar em paz. Até mais.